Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou mostrar pra vocês as novas skins da SKTT1. É isso mesmo, as skins em homenagem ao Campeonato Mundial de 2016 finalmente saíram e você vai poder ver todas aqui em primeira mão. Claro, você deve estar se perguntando, ah, eu já acabei vendo em alguns outros youtubers, em alguns lugares fazendo esse conteúdo. Porém, eu só recebi a minha conta do PBE hoje, então a partir de hoje eu posso começar a criar um pouco mais de conteúdo do PBE aqui para o canal pra vocês. Então eu vou entrar no servidor e mostrar um pouco mais dessas skins para vocês. Começando com as animações de recall de todas essas escolhas. Lembrando que até o técnico Coma dessa vez teve uma escolha de uma skin, mas uma skin não de campeão, uma skin de sentinela que vocês também poderão ver. Vamos deixar o recorde de like nesse vídeo, vamos bater 30 mil likes, um número bom pra gente bater nesse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo e seja muito bem-vindo. E não se esquece de compartilhar já esse vídeo pra mostrar essas skins pra todos os seus amigos. Bora que bora então começar com as animações do recall desses campeões e logo depois das suas habilidades partir o vídeo. Ah, e não esquece de deixar aí nos comentários também qual skin você achou mais legal e qual você pensa em comprar. Agora sim, bora assistir um pouco das skins e bora conhecer as skins da SKT. Vamos começar então com a animação de recall. Como vocês podem ver, o Duke acabou escolhendo aí o Echo, essa animação bem bacana, onde ele dá as mãos e joga tudo pra cima. O Benji acabou escolhendo o Olaf, o Olaf meio irritado ali nos computadores, né? Depois de perder, joga tudo pra cima, destrói tudo, tem até a assinatura deles. O Faker, melhor do mundo, escolheu a Syndra, também com a assinatura dele aí. A Syndra muito bonita, a skin nova da SKT da Syndra. O Blank acabou escolhendo o Zeke, onde ele tira umas partes do corpo ali e come, né? A própria gosma. Então, se alimentando ali o Zeke do Blank com a assinatura também. E o Wolf, o suporte, escolheu a Nami. E uma Nami relaxada, pousando pras fotos aí com o seu cajado. Uma Nami muito bonita também. Já o atirador acabou escolhendo o Jin. O Bang foi pro lado do Jin. Jin com umas asas, ele abre as asas ali na hora de dar o recall. Também muito bonito. E o treinador Koma ficou com uma skin de Sentinela. Tá aí, ó. Uma skin maravilhosa do Koma. Vamos começar então com as animações do Echo, campeão da rota superior, escolhido pelo Duke. Esse aqui é o seu Q. Ele joga, abre, volta. Muito bonito. Esse aqui é o seu W. Vou jogar um pouco longe ali. Ele abre, né, com o logo da SKT. Cai com esse campo dourado, é muito bonito. O E do Echo. Dá esse passo, fica essa marca e voa até o alvo. Os ataques básicos também, é do Echo. Duas marcas. Três marcas. Então, as marcas também, tudo dourado, né. Tudo nas cores da SKT. Uma, duas, três. E, bora mostrar o Ultimate do Echo, então. Parando aqui. Vou até esperar a sombra vira. E tá aí, ó. Ultimate do Echo. Ele volta no tempo mostrando aí T1 com as asas. O logo da SKT. Tudo dourado e vermelho. Ultimate muito bonito também, tá? Dessa nova skin do Echo. Outra coisa bem bacana dessa skin, ó. Aqui em cima da sombra do Echo, fica passando SKT1. SKT1. É muito legal essa animação que fica em cima do Ultimate ali do Echo, né. Então, muito bacana também. Toda a interação que tem com a SKT, essa nova skin do Echo. Vamos agora, então, para a skin do Olaf. Tá ali, muito bonita. Essa skin do Olaf, com as cores da SKT. O seu Q, o machado aí, ó. Que ele arremessa. Vem ficar muito legal. Ele fica no chão com o logo da SKT em volta. Com as asas ali. O W dele, que é ativa. Deixa o machado ainda com mais sangue nos olhos. O machado todo vermelhão. E aí, os ataques básicos dele ficam assim, como vocês estão podendo ver. O E dele sai com um ataque em vermelho. Como vocês podem ver aqui, um raio em vermelho. Muito bonito também, com todas as animações. E o seu Ultimate, o Ragnarok, tá ali, ó. Saem as asas e ele fica todo brilhando ali com as cores da SKT. Com um Olaf muito... Com um Olaf com muito brilho. Tá aí, ó, pra vocês. Com o seu Ragnarok. Agora, então, vamos para a skin do Zack, do outro caçador. Como vocês podem ver. O Zack na tela aí, ele tá bem bonito. Todo vermelhão, com dourado. Com as asas da SKT ali nas costas. Vamos começar, então, mostrando o seu Q. Primeira habilidade do Zack. Tá aí, ó. Estica o braço. Se prende a um alvo. Muito bonito também. Fora que deixa as gosmas, né, da sua passiva vermelhas aí no chão. Pra você pegar e recuperar a vida. O W do Zack. Tá aí, ó. Ele sai do lado e espama, né, um pouco das gosmas pro lado e pro outro. Então é esse o W do Zack. Já mostra melhor o ataque básico. O W do Zack, o Stealing Elástico. Vou até calcular melhor aqui pra vocês, ó. Você segura, arrasta. Ele fica puxando. E quando você solta, fica o símbolo da SKT. Onde ele vai cair. Vou jogar um pouco mais pra frente. O símbolo da SKT. Bem bonito. Aí do Zack. E a Ultimate do Zack. Carregada aí, ó. Você escolhe onde você vai cair. E pula. Só mostrar pra vocês que, ó. Quando você carrega, ele vai ficar sem essa marca, né, do vamos pular. Do Ultimate do Zack. Você tem que escolher rapidamente no lado que você quer pular. Você pode levar os alvos com você. Fica essa marca dourada. E aí onde você cai, fica a marca da SKT. Do mesmo jeito do Stealing Elástico. Vamos colocar aqui, ó. Pra levar um alvo comigo, ó. O alvo foi... Tá aí, então. Em direção à torre. Vou tirar esse alvo da torre com o Ultimate, que é muito mais bonito. Só um. Tá aí. Levando com o Stealing Elástico. Esses são os ataques básicos do Zack. Tá aí, ó. Muda muita coisa. O Zack de Trovão. E de resto, todas as coisas do Zack são iguais. Conta sua dança, sua risada. Tudo de todas essas skins. Não muda nada além das suas habilidades. Bora pro próximo. Agora vamos para a Syndra. Campeã aí do melhor do mundo. Mais uma escolha do Faker. E um direito a vir aqui na rota do meio pra ele, né? Vamos lá. Então, começando com o quê? A esfera da Syndra. Olha que bonito. Você escolhe a área. Fica T1 em azul. E as esferas saem todas da cor azul com dourado. Então, muito bonita mesmo a skin do Faker. Jogando ali nos inimigos. Esse é o dano. Essa é a animação da isso. O W dele, onde ele pega a esfera, é isso. Ele puxa a esfera e joga em alguma área. Também saindo com o T1, como vocês podem ver. Tudo com a animação da SKT, com o logo da SKT, com as asas e o T1. O E dele, que empurra as esferas, é esse aqui. Ela empurra as esferas, elas ficam douradas. Então, ali, podendo atordoar um alvo. Só mostrando, então, um pouco da animação do atordoar no alvo. E, claro, da animação do W em cima de um alvo também. Não muda muita coisa nessa questão de impacto, né? E o Ultimate, assim. Onde ela pega todas essas esferas e joga no inimigo, como vocês podem ver. Está ali, uma animação bem bacana. As esferas continuam da cor azul, com o dourado. Ela puxa tudo e joga. E elas ficam soltas ali no chão. Então, uma skin muito, muito bonita também. E muito bem trabalhada aí do Paker, com toda a animação da SKT. E esses, para finalizar, são os ataques básicos da Syndra. Eles saem meio com azul, com dourado também, ali no adversário. Achei uma animação de ataque básico muito suave. Então, gostei bastante. Quando for jogar de Syndra, certamente usarei essa skin. Agora vamos ver, então, a skin do Atirador, que o Bang escolheu, do Jin. Esse aqui é o Jin na tela para vocês. Está aí, ó. Todo dourado, com vermelho, com branco, com as cores da SKT. Vamos começar, então, com o seu Q. Está aí, ó. Onde ele escolhe o alvo. Ele rebate. Então, aí, os quatro tiros, né? Rebatendo. Muito bonito também os tiros, toda a animação da SKT. O seu W. Está aí, né? O que ele pode aprisionar. É esse aí. Ele não mudou muito, né? Ele já era amarelo. Ele ficou um pouco mais vermelho, então. Pegando nos primeiros alvos. E aprisionando. Espécie com a passiva ativada. O seu W, que são as suas armadilhas. São essas. Armadilhas douradas. Muito bonitas. Eu vou jogar embaixo do inimigo, né? Para ver elas serem ativadas. Está aí, ó. Faz esse campo dourado. E esse símbolo é o símbolo da passiva do Jin. Vamos, então, para a ultimate do Jin. Está ali, ó. Ele abre. E o que eu achei muito legal é que fica com essas asas aqui, ó. Além da música que está tocando. Um tiro. Dois tiros. Três tiros. E o quarto tiro. Ele sai em vermelho. Essa é a ultimate do Jin. Vamos de novo lá no fundo. Um tiro. Dois tiros. Três tiros. E o quarto tiro ele sai em vermelho. Muito bacana. Temos também os ataques básicos do Jin, né? Vamos lá. Primeiro ataque básico. Segundo ataque básico. Terceiro ataque básico. E o quarto, que é o crítico. Sai de maneira muito mais potente. E esse símbolo é o símbolo da passiva ali do Jin. Para você poder aprisionar um alvo. Está aí, ó. É esse símbolo aqui. Aí você joga o dado. Ele fica aprisionado com essa animação que vocês puderam ver. Então, uma skin do Jin também está muito bem trabalhada. E muito bonita. E como eu disse. As animações de dança. Essas coisas não mudam. É a mesma dança. É a mesma risada e etc. Das skins da SKT. Bora para o próximo. Agora nós vamos para o último. O suporte. O Wolf escolheu a Nami. Como vocês podem ver. Essa aí é a Nami. Muito bonita também. Ficou essa skin da Nami. Escolhida pelo Wolf. Todas as cores da SKT. E vamos usar as skills aí. A bolha. Primeiro vamos jogar a bolha longe. Está ali, ó. Ela sai escrito SKT. Só T1, né? Que é o logo. O time chama T1. SKT é o patrocinador. A SKT Telecom. Está ali então. A bolha. Vamos jogar a bolha no alvo. Para ver o efeito. Aí ele sobe. O efeito da bolha no alvo é o mesmo. A mesma cor. O que muda mesmo é a área de efeito no chão. Ali da bolha. O W dela. Que é a cura. Primeiro a jogar no alvo. A onda. Nossa. Que bonita a onda. Olha. Sai vermelha. E bate. Quando ela te cura. Ela bate meio verde. Quando ela causa dano no inimigo. Ela bate meio vermelha. Como vocês podem ver. Então muito bacana. E vamos escolher a onda. Jogando primeiro na Nami. Ela sai verde. E vai vermelha. Muito bacana também. Essa animação. O E dela. A Benson. Que ela dá nos seus amigos. Ou em si mesmo. Ficam essas três marcas. Para vocês saberem. Os seus próximos três ataques básicos. Vem com esse bônus aí. Vamos bufar. Está aí. Causando a lentidão. E dando essa animação. Que vocês podem ver. Que sai as coisas douradas em volta. Esse é o ataque básico da Nami. Como vocês podem ver. Um ataque normal. Sai uma aguinha. Meio azul com vermelho. Ali na ponta. E nós temos também. A sua ultimate. Aqui ó. A área de efeito do ultimate dela. Lá vai maré. A onda sai com os efeitos dourados. Assim nela. Então. Não mudou muita coisa também. Para o seu ultimate. Mas sim. Esses efeitos da onda. Que saem da Nami. A animação do uso do ultimate. Ainda é o mesmo. Que a Nami faz. Então. Essa é a animação da Nami. Como vocês puderam ver. O Recal já tinha mostrado para vocês. Mas está aí o Recal. Em game dela. Virando um sushizinho. E voltando para a base. É isso então galera. Essas foram as skins especiais. Em homenagem aí. A SKT campeã. Do Mundial de 2016. Elas só saíram agora. Lógico. Você já deve ter visto essas skins. Em alguns outros vídeos de youtubers. Mas como eu disse. Eu peguei a minha conta hoje. E. Quero já deixar a pergunta para vocês. Deixa aí no comentário. Se vocês querem que eu traga mais conteúdo. Do PBE. Para vocês. Agora que eu tenho uma conta do PBE. Para quem não sabe o que é o PBE. É um servidor de testes da Riot. Onde você. Onde as coisas. Antes de serem lançadas para o servidor mesmo. Onde você joga. Elas saem lá no PBE. Então. Sempre saem um pouco antes. É bacana. Porque você pode entrar. Fazer alguns testes. E dar o feedback. Se você quer que mude alguma coisa ali para a Riot. E as vezes esses feedbacks. São bem escutados pela Riot. E as coisas acabam sendo. Ali. Mudadas em cima da hora. Antes de. Entrarem no servidor ao vivo. Que é o que você joga. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos. E deixe no comentário. Se vocês querem mais vídeos. Sobre o PBE aqui no canal. Eu estou chegando com bastante conteúdo. Diferente para vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.